Você que é atleta, você que é praticante de atividade física, já aconteceu com você ou com algum conhecido seu? Chegar numa marca e apesar de treinar e se alimentar, não conseguir melhorar essa marca esportiva e não conseguir aumentar aquela sensação de estar num platô, saiba que isso tem solução. Seja Care Club Meu nome é Vitor Soraggio, sou médico do esporte, Head da Medicina Esportiva aqui da Care Club do Alôvos e hoje vamos falar sobre a questão da fadiga associada a um platô na performance esportiva. Quais são os fatores que podem causar essa estagnação do rendimento e o que a gente pode fazer para tentar melhorar e corrigir essas todas as questões. Mas antes, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Quem pratica atividade física, seja a nível amador ou profissional, em algum momento se deparou com uma sensação de que estava estagnado em relação à sua performance. E a queixa de fadiga é uma queixa muito comum para a população geral, seja praticante de atividade física ou não. O primeiro passo é entender que fadiga pode ser uma coisa comum do seu processo de treinamento, de acordo com a periodização, de acordo com os objetivos e com a demanda que o esporte impõe na sua vida. Porém, a gente também precisa diferenciar de algumas causas comuns ou de algumas causas que já são um pouco mais preocupantes e que precisam de algum tipo de investigação e acompanhamento. Então aquela fadiga natural, que é transitória, que normalmente melhora com alguns dias de repouso ou com diminuição de volume ou de intensidade ou de qualquer outra variável do treinamento, essa fadiga tende a ser aquela que todo mundo em algum dia da vida vai passar. Porém, existem aqueles tipos de fadiga que já são um pouco mais duradouras, que não melhoram mesmo com repouso ou até com a parada da prática de atividade física. E aí sim, isso traz muita preocupação e é uma queixa muito comum no consultório de medicina esportiva. E aí a gente precisa começar, sim, uma investigação mais aprofundada. Entender história clínica daquele paciente, entender quais os objetivos, qual o histórico dentro do esporte, como que foi feita a progressão desse indivíduo dentro desse esporte, se o aumento da carga de treino é compatível com uma questão progressiva, ali em torno de 10 a 15% de aumento de alguma variável de treino por semana. Entendendo nessa questão também se existe algum histórico pregresso de lesão, se existe alguma lesão atual ou se existe algum incômodo. E aí a gente precisa também sempre lembrar de alguns grupos de maior risco. Não quer dizer que esses grupos obrigatoriamente vão ter mais casos aí de fadiga um pouco mais crônica ou de estagnação de rendimento. Mas populações como idosos, populações como as mulheres, populações como as pessoas que têm lesões de repetição ou que participam de alguma atividade física ou de alguma modalidade esportiva, que seja de muito endurance ou que tenha um gasto energético muito grande ou altos volumes de treinamento ou até mesmo aquelas modalidades que têm algum cunho estético atrelado ao resultado, a gente precisa sempre ficar atento, porque aí eu vou chegar no segundo ponto que eu queria falar, que é a disponibilidade energética. Também não é incomum os atletas, de alguma maneira inadvertida, diminuírem ou aumentarem o consumo de energia. Tudo isso dependendo do nível, mais uma vez, que aquele atleta está se dispondo a competir, isso pode, sim, interferir negativamente na performance dele. Conforme o atleta, conforme o esporte, cria uma demanda para o corpo cada vez maior, a gente, claro, vai precisar tirar nutrientes e tirar energia de outros locais. E o terceiro ponto muito importante é a questão da recuperação, que também, dependendo da rotina daquele indivíduo, se ele é um atleta profissional, ele vai ter os outros compromissos atrelados ao esporte profissional. Entrevistas, questões de patrocínio, questões de viagens. Se é um esportista amador, normalmente tem o seu próprio trabalho, as questões individuais, rotina de casa, rotina pessoal, os eventos próprios de lazer. Então, tudo isso também vai interferir um pouco em como ele consegue se recuperar das sessões de treino, como ele vai descansar, qual que vai ser a qualidade do sono. Se ele trabalha o dia inteiro, ainda tem um treino de alto volume. E isso a gente precisa também dar muita atenção, porque o sono, hoje em dia, ele é considerado, claro, um dos melhores, se não a melhor forma de a gente se recuperar das sessões de treino. Então, se eu tenho um sono de má qualidade ou de pequena duração, ou as duas coisas, automaticamente eu estou recuperando menos do que eu poderia. E se eu recuperar menos do que eu poderia, a tendência é que eu treine pior ou que eu sobrecarregue o meu corpo, chegando de uma forma progressiva no ápice ali da lesão e aí sim eu vou precisar parar. Então, essas três coisas principais, elas normalmente estão atreladas a uma estagnação ou uma diminuição de performance. Lembrando, pessoal, não existe uma receita igual para todo mundo. Então, não necessariamente o que funciona para mim, funciona para você e nem para o seu amigo. Então, a gente também precisa tomar cuidado quando a gente resolve seguir ou planos alimentares ou treinos prescritos por outras pessoas para outras pessoas, porque eventualmente, para nós, não vai funcionar e até começa a colocar a gente em um risco de desenvolver algum efeito colateral, vamos dizer assim, da prática esportiva. Lembrando, é importante que a gente individualize sempre o processo de treinamento, o processo de recuperação e o processo de alimentação e nunca esqueçam da função primordial do sono na nossa recuperação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta, ativa o nosso sininho e fica por dentro do nosso conteúdo aqui da Care Club. Obrigado, pessoal, e até a próxima! Então, o primeiro ponto... Ah, é... E o canal, depois eu já e-mail. Mas antes, clica aqui, entra no canal, como é que é? Não é a hora de compartilhar. É, agora é só se inscrever. Mas antes, se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os... Ai, cara... E aí E aí E aí E aí E aí